Eu vejo luzes Quando o dia sonho Misturo as cores que o amor me deu Somente o sol, o sol percebe Eu não te espero Como eu te quero O meu deserto em sua imensidão Sombras na areia A lua cheia Te quero dias, noites de paixão Somente a lua Lua E o fim O meu corpo pede o seu calor O meu corpo pede o seu calor O seu calor O meu beijo pede um beijo seu O meu beijo pede Somente o sol Aconteceu Eu que esperava tanto Um beijo seu Ondas se quebram Nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanheceu Somente o sol Somente o sol O sol O sol Se esconde Eu O meu beijo O meu beijo pede um beijo seu O meu beijo pede um beijo seu O meu beijo Meu beijo pede um beijo seu Meu beijo pede um beijo seu Ondas se quebram Nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanheceu Somente o sol O sol se escondeu O sol se escondeu